E estamos também no mês das festas juninas. Nos supermercados, os produtos típicos da época já ganharam espaço exclusivo. E a procura pelas decorações e também pelas roupas tradicionais do período estão a todo vapor já desde o mês passado. As bandeirinhas no supermercado já avisam que o destaque é para as comidas típicas do mês de junho. Entre elas, a paçoquinha, o pé de moleque, o milho de pipoca e a canjica. Esse ano, alguns desses produtos tiveram aumento no preço, como o milho, que ficou quase 6% mais caro. Mesmo assim, as expectativas de vendas são boas. A expectativa de crescimento nas vendas de produtos relacionados às festas é de 10% a 15% de aumento. E isso se deve principalmente em função do consumidor já estar mais predisposto a consumir esse tipo de produto. O supermercadista trabalha em cima disso, faz uma exposição mais agressiva, exposições temáticas a respeito do tema e incentiva, busca incentivar o consumo desses itens. Mas não é só de comida que as festas juninas são feitas. Nas comemorações, os ambientes são decorados e as pessoas se vestem a caráter. E tem gente que já garantiu os produtos típicos desta época. Nesta loja, por exemplo, os acessórios caipiras estão sendo vendidos desde o mês passado. Desde o dia 15 de maio, nós já começamos a vender produto para a festa junina. Principalmente material para decoração, pessoal que decorou suas empresas, escolas, igrejas. Inclusive, empresas que contrataram ou fecharam o negócio com área de lazer para fazer a própria festa da empresa nesses lugares. Então, nós estamos vendendo muito. Entre os produtos mais procurados estão os vestidos e as roupas customizadas. O dono da loja acredita que até o final da época, as vendas vão aumentar até 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Para nós, que estamos nessa região do interior aqui, eu acho que faz parte da nossa cultura e vai dar uma levantada. Pelo menos nessa fase de crise aí, nós estamos acreditando.